Sejam bem vindos sobreviventes a missão piromaníaco no pesadelo Eu o sobrevivente Gishuder estou na área para fazer a missão secundária do Zaid Galera para vocês iniciarem essa missão secundária que irei fazê-la Vocês terão que vir até a essa área segura que é a garagem do Jafar Agora vou mostrar no mapa a localização dela, vai ficar bem aqui E é só vocês virem até esse NPC que é o próprio Zaid Ele não para quieto porque está com o sistema nervoso abalado Quer se acalmar e me dizer qual é o problema? É claro, vamos tentar isso, fica calmo vai resolver, é, fica calmo resolve tudo Não, me afastar de você é que vai resolver Ok, ok, segura, estou tranquilo, estou tranquilo cara Então eu faço esses fogos para o Rise, certo? Fogos tipo sinalizadores? Não, não, fogos UV, tipo aqueles fogos que de noite a gente não pode ver Porque eles põem UV, sabe né? Ultravioleta É aquela parada de ciências cara Beleza, fogos UV, prossiga Não tem como continuar, meu zinco está contaminado com flúor, isso é inútil Além disso eu estou sem terebintina, que não deveria ser difícil de encontrar Só que agora é tudo difícil de encontrar Então quando os caras do Rise virem buscar a mercadoria Ele está usando pessoas, é? Eu pensei que ele só contratava animais psicopatas O que precisa para produzir esses fogos? Só zinco e terebintina cara, eu tenho o resto A pior parte é que tudo que eu preciso está nos depósitos dos trilhos Mas um cara tipo eu, não vai durar 10 segundos lá fora Me surpreende que um sujeito feito você durou tanto tempo aqui Como esse cara é engraçado Você é engraçado, cara engraçado Eu podia pegar essas coisas, mas se eu fizer isso Ficarei com metade do que você produzir Metade? De jeito nenhum, você está maluco cara? Você pode me dar metade ou continuar com 100% de nada Fica metade, parece justo Muito justo Valeu, Cuen Isso é bom em negociar Já que terei Todo o trabalho de ir lá buscar Galera Em cima dessa bancada aqui Fica um projeto de arma Não aparece para mim porque eu já peguei Quando eu fiz a missão primária Um acordo com o Ice Que eu tive que vir aqui Na garagem do Jafar E extorquilo E aí aproveitei e peguei já O projeto E quem não tiver pego É só vir aqui até essa bancada E pegá-lo E agora sim É só vocês virem aqui na aba Missões E selecionarem essa missão secundária E aqui está Pirou o Maníaco Vamos que vamos Ah, Dica Já vem viral Galera, o golpão O que devemos ir É até aquele ali Tem esse primeiro aqui E é naquele segundo ali Que tem aquela fumaça vermelha Lá em cima tem um capanga dos ruais Está lá E eu vou por aqui Vou dar a volta por ele Para poder pegá-lo por trás Vem, Dica Pera de arrego agora Toma Quer também? Vai ficar paradinho Vou deixar ele me camuflar Deixou me camuflar Que beleza Mas vou te apagar De qualquer jeito Toma Ah, uma besta já me ouviu Ouviu Eu correndo Aparece o meu mapa lá A seta dele vermelha Galera, só vocês andarem devagar Até esse Capanga do ruais Chegando perto dele É só vocês Agacharem E vou apagá-lo No maior estilo Com o efeito do sol Na minha caroça Eu ainda não acabei Ah, qual foi? Já me viram Eu nem fiz barulho Não entre não, galera Direto aqui no galpão Porque tem um cara Que está Um dos capangas do ruais Que está com o rifle Ele está bem aqui embaixo Olha ele Vem pra cá, vem Se ele vem pra cá Eu vou finalizar Opa Agora que eu vi a sombra Dessa besta Toma também Não Bateu no vento Ai Errei Toma E mais isso Não adianta rolar Ah, já foi Vem cá, vai Opa Já subi de nível Isso só acaba Quando eu falar Ai, está vindo Ai, outro aqui Isso, viral Me ajuda aí O inimigo do meu inimigo É meu amigo Vem cá Vai voltar pra lá Pra lá Ai, caiu Isso, zumbi Acabei com ele Aumentar aqui Os não das armas de fogo Pronto Agora ficaram Com todos os atributos Com a mesma quantidade Quatro Que beleza Ué Já matou o cara Pulou por cima dele Isso Bom Peguei o arrego Perdeu o cara Que ele matou Ah, está ali embaixo Peguei a arma dele Eu ainda não acabei Acabou? E eu acabei Olá Acabou nada O outro está vivo ainda Lá embaixo Galera, aqui nesse galpão Tem dois airdrops O primeiro lá Lá embaixo No chão E o outro Aqui em cima Desse vagão Opa Mais labaredas Fica com 19 agora Beleza Fiquei com 19 O outro capanga Do Ryzer morreu Vou lá pra esse E consigo encontrá-lo Cadáver dele Pra poder pegar a arma dele Será por aqui Ele tinha caído por aqui Os saquinhos Ele devia estar aqui Aqui era um indício Do cadáver dele de estar Que é os saquinhos Que certamente Ele deve ter matado Os zumbis Eu não estou vendo A arma dele Deixa pra lá Olá Olá também E aí Viral Ota Doidão Os zumbis estavam olhando Para o teto Galpão Chapadão Fica de costas Fica de lado Não Isso Toma Primeiro eu vou limpar A área Está suja De zumbis É A arma Do capanga Do Ryzer Que morreu ali Subiu Não Ele está batendo aleatoriamente Ele vai morrer Sozinho no fogo Ah amor Eu queria ter matado ele Para poder ganhar os pontos de XP Tem cheio de ganhar os pontos de XP Sua besta Se matou Aí depois pego Esses saquinhos Quando acabar o fogo Fica de costas Fica de costas Minha filha Vai Tinha colocado para frente Não tinha passado Para o vagão Porque ela estava na frente Aí quando fui chutá-la Acabou passando Mais algum Alguma Zumbi Tem Vai me trollar Não Na gameplay Eu fui trollado duas vezes Numa zumbi E uma viral Que eu fui finalizá-la Finalizá-las Melhor dizendo E elas saíram De baixo Esses gemidos De zumbis Estão aqui Atrás Dessa parede Galera O primeiro Está aqui Nesse vagão E o segundo Está ali Os dois Zincos Sendo que Eu vou abrir Esse vagão aqui Que tem duas caixas De luxe Nesse vagão Galera Não precisa entrar Para subir nele É só Interagir O zinco Aqui está O zinco em pó Opa E o outro Ah Tem um zumbi aqui Isso Toma A gente já visto Essa zumbi Nesse outro vagão Tem que entrar Dentro dele Para poder pegar O próximo zinco E aqui está Agora galera Devemos ir Lá para cima Voltarmos Lá para cima Quem não tiver O gancho Galera É só Interagir com esse panorama Para poder abrir Esse portão duplo Ah Viral Pensei que estava aqui dentro Está ali fora E quem não tiver E quem não tiver O gancho É só fazer Esse caminho Aqui Dessa forma Vocês irão voltar Para cá Para cima Onde eu estava Antes E quem tiver O gancho É só usar o gancho No telhado Aqui No teto Melhor dizendo Olha aqui Praga É só usar O gancho Aqui No telhado No teto E aí Vocês irão vir Diretamente Para cá Para cima E é só Vocês descerem Por esse buraco Aqui Essa abertura Como eu me Amarro E interagir Com tudo No jogo Eu vou abrir Esses portões O caminho Para cá É só É só É só É só Já morreu Tem dois No bicho Vai Morreu 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 Aqui Galera Tem três Terebentina Terebentina Melhor dizendo A primeira Está aqui Aqui A segunda E a terceira Vocês poderão pegar Qualquer uma Das três E aí Ai eu saio por essa outra porta, esse portão Galera, como eu já abri aquele portão duplo lá, vamos voltar pra lá, é só abrir esse outro portão duplo, interagindo com esse outro painel Depois galera, que vocês abrirem esses dois portões duplos, esse aqui e o outro lá, lá atrás, eles permanecem abertos, permanentemente Vem cá vem, não foi até mim, eu vim até você Me camuflar, porque se aparecer mais alguma praga dessa, não fica atrás de mim Vamos no carrinho Agora é só entregar Os itens para o Zaid, toma aí Zaid Conseguiu, conseguiu, deixa eu ver Ah sim, ah sim, isso é foda, eu vou continuar vivo Isso parece o começo de uma lista Não somos amigos Não, claro que não, falha minha, associados? Nem isso, só me fala como faz os fogos e eu me mando Certo, saquei, entendi, não precisa falar mais, a gente se entendeu, temos um acordo Cala a boca Zaid Sim senhor E aqui estão os três itens Que eu peguei e entreguei para ele E agora galera, é só pegar a recompensa com ele Recompensa, projeto labaredas do Zaid E galera, essa foi a missão secundária Pirô Maníaco Que a joguei e a finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Em outra missão secundária Até lá Obrigado 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 Obrigado